Música Conversa agora com o doutor Alexandre, que toda quarta-feira participa com a gente aqui do programa Espaço Aberto, falando de saúde, falando de prevenção e passando informação para todos os ouvintes. Doutora, queria que a senhora falasse para a gente como é que tem sido esse retorno, como é que a senhora tem percebido esse feedback dos ouvintes com relação às informações que são passadas no programa e até mesmo o posicionamento deles frente a esses problemas de saúde e a prevenção deles. Bom Marina, com relação à participação é ótima, porque tantos ouvintes participam aqui ligando, questionando, quanto também nas unidades que eu trabalho, dentro dos grupos, todos falam, ai doutor, eu escutei, eu ouvi, eu queria ligar, mas estava ocupado, não consegui fazer a pergunta, alguma coisa assim, né? Então a participação é interessante e eles ficam aguardando. E quando por alguma razão, como a semana passada eu não pude vir na quarta e vir na quinta, já me cobraram. Nossa, mas eu estava aguardando a senhora na quarta, a senhora não foi, né? Então isso é muito gostoso. E o que eu acredito Marina, é que a gente precisa trabalhar a prevenção sempre. Não é uma cultura nossa, não é uma cultura do nosso país. Nossa cultura é muito mais curativa do que preventiva. Então isso a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla. Ensinando, mostrando para a pessoa como é importante essa prevenção. E essa prevenção é assim, através do conhecimento, seja esse conhecimento falado, seja esse conhecimento escrito, nós precisamos passar a informação. E aí as pessoas, à medida que vai lendo, vai ouvindo aquilo uma vez, duas vezes. Teve um caso até de um paciente nosso que ele falou assim, olha, eu ouvi a primeira vez. Ouvi a senhora falando sobre o programa, ouvi falando sobre o diabetes, eu tenho diabetes. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí passou um tempo, ouvi de novo pela segunda vez. Aí aquilo já começou a me incomodar. A terceira vez que eu ouvi, eu falei, não, agora chega. Chega, eu vou lá participar do programa, que só está falando é para mim. Já é a terceira vez que eu ouço, entendeu? Então assim, a gente não pode desistir. É algo que a gente tem que falar sempre. Uma hora, alguém desperta, não é? E quando a gente consegue despertar o interesse em alguém, e essa pessoa parte para uma mudança, essa mudança ela é efetiva. E você consegue reverter uma série de complicações, uma série de outras doenças, Poxa, que valor que não tem isso, não é? Então isso eu acho que é super importante, super válido. E a Rádio Princesa está de parabéns por abrir a porta, abrir esse espaço, para que a gente possa estar sempre aqui falando, passando a informação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho